Fala aí, seja muito bem-vindo, sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha Jogando Hearts of Iron 4 aqui com o Brasil Primeiro vídeo que eu estou gravando aqui em 2022, então feliz ano novo pra todo mundo Provavelmente vocês já assistiram Hearts of Iron esse ano, salvo engano, talvez não, talvez seja o primeiro episódio também aqui no canal Então feliz ano novo pra todo mundo, vamos que vamos, né galera? Galera, é o seguinte, no último episódio, até tava dando uma recapitulada aqui Nós capitulamos a Argentina, né, capitulamos o Chile e estávamos nos preparando aqui para uma guerra contra a Bolívia O problema foi que a Bolívia ganhou garantia da Colômbia E uma vez que a Colômbia, que também é protegida pelos Estados Unidos, tem a garantia da Bolívia Sim, ela vai entrar na guerra e isso é uma coisa a se considerar, tá galera? Isso é uma coisa que vai, digamos assim, nos atrapalhar um pouco os planos, né? O famoso é bom, mas é ruim, entendeu? É bom, mas é ruim, porque eu vou estar em guerra contra a Bolívia e Colômbia e depois eu ainda tenho que declarar guerra no Peru Ou seja, complicada a nossa situação E o que que acontece, galera? No último episódio também, o que que a gente começou a fazer? Nós começamos a exatamente levantar aqui um centro de distribuição de suprimento nessa região, né? Dado que as coisas já estavam bem complicadas aqui pra gente, né? Então, essa região aqui, ela basicamente não tem suprimento nenhum, a gente não tem nenhum tipo de distribuição de suprimento aqui Então, batalhar nessa região aqui seria suicídio, né? E o que que acontece, galera? Vocês deixaram nos comentários, ainda bem, tá? Vocês deixaram nos comentários falando Ah, você não vai ativar aquele bônus de construção de central de suprimento? Cara, eu vou! Eu não me lembrava, não... Eu nem sei se eu vi essa decisão aqui, ainda bem que vocês falaram dessa decisão E eu vou aproveitar, galera, e vou fazer diferente Eu vou construir aqui, ao mesmo tempo, duas centrais de distribuição Essa aqui já está sendo feita, né? Então, deixa ela acontecer aqui Eu quero que vocês reparem o seguinte, olha a distância dessa central pra essa, né? Uma distância gigantesca Então, um centro de distribuição aqui não é uma ideia, tá? É uma ótima ideia Só que, aqui pra cima também, galera, nós também não temos centro de distribuição E se eu tivesse um centro de distribuição aqui ou aqui, isso já nos ajudaria e muito, certo? Então, eu realmente estou em dúvida Se eu construiria uma aqui, porque esse centro de distribuição para esse tem uma distância, né? Gigantesca aqui de várias e várias províncias Ou se eu construiria uma aqui Porque a distância daqui pra cá também é uma bela distância, tá vendo, galera? É mais ou menos a mesma distância até aqui, ó São dois pontos aqui que são interessantes Por mim, eu construiria nos dois Mas não dá, porque aquela decisão não me deixa construir nos dois, tá, galera? Eu, sinceramente, acho que eu vou construir um pra cá Porque eu quase não tenho distribuições pros outros lados, tá vendo, galera? E eu vou aproveitar, galera, e vou fazer o seguinte Eu vou conectar, deixa eu clicar nesse centro de distribuição aqui Tomado Aí, pronto Veio até aqui, por favor, né? Até aqui Isso É aqui Perfeito, ok? Deixa eu colocar isso aqui, nível dois, pelo menos, né? E seria interessante também nós interligarmos essas conexões aqui de alguma forma Por exemplo, poderíamos fazer assim direto, né? Também não é uma ideia, tá bom? Também poderíamos fazer assim Deixa eu colocar isso aqui, pelo menos, nível dois também, né? Então tem várias coisas aqui pra gente fazer Mas o principal é esse aqui Deixa eu fazer isso aqui Vamos reorganizar e vamos reorganizar Então eu tenho dois centros de distribuições aqui sendo feitos nessa região agora Tô fazendo aqui, duplicando aqui as nossas railroads, né? Pra ficar melhor aqui pra gente Tomara que dê certo Tomara, galera Deixa eu descer isso aqui também Porque eu quero que as railroads sejam construídas depois disso aqui Isso aqui tá belezinha, né? Na verdade eu precisaria que as railroads fossem construídas agora Mas, enfim Não dá pra ter tudo, né, galera? Não dá pra ter tudo E vamos aqui clicar nisso aqui agora E deixar que aquilo ali seja construído, né? Deixa eu despausar o jogo Inclusive eu já deveria Não deveria estar fazendo despausado não, mas tudo bem Galera, muitos de vocês têm me perguntado Como que se utiliza a polícia militar, né? Eu vou fazer essa explicação aqui rapidinho Olha só Pra utilizar a polícia militar Você não tem que treinar a divisão e colocar ela em campo Como era antigamente Antigamente era assim Agora não é assim mais O que você tem que fazer? Você tem que editar um template, né? Que é a sua polícia militar No caso é essa cavalaria aqui minha, tá vendo? Eu coloquei exatamente polícia militar aqui de suporte pra ela, né? Ela tem uns cavalinhos aqui E um carro blindado O carro blindado eu já expliquei aqui A causa da blindagem Protege as guarnições Você perde menos manpower Enfim Já dei essa explicação pra vocês, né? Mas depois que você editou o template O que você tem que fazer, galera? É vir aqui nos territórios ocupados E aqui em cima, ó Você indica qual vai ser a divisão padrão Pra você utilizar como guarnição, certo? Então eu utilizo aqui a polícia militar Além disso, pode ser que em algum local específico Você queira usar algum outro tipo, tá vendo? Então você tira do padrão e escolhe algum outro, certo? É assim que se utiliza a polícia militar E além disso, galera Aqui, ó Os equipamentos pra guarnição são esses aqui, ó Certo? São os equipamentos Como que eu vou dizer A prioridade pra se enviar equipamentos pra guarnição É essa aqui, certo? Então essa Agora aqui está no máximo Justamente porque a gente está tentando lutar Com a complacência de alguns lugares aqui, certo? Aqui, por exemplo, está subindo um pouquinho Algumas coisas aí que não estão ideais, né? Outra coisa que eu não fiz também Que me lembraram Eu não fiz a minha agência, né? E por enquanto Por agora, galera Eu também não vou fazer Porque simplesmente não dá, tá? É meio que impossível aqui pra gente Tô ganhando experiência de exército Tá ótimo Seria maravilhoso Conseguir enviar coisas pro Reich também É que o Reich já Já derrubou tudo aqui Que ele tinha direito a derrubar, né? E fora que aqui no Reino Unido A Itália ainda está Aqui no... Na África A Itália ainda está resistindo, tá vendo? O Reino Unido ainda não tomou tudo aqui O que é bem De veras interessante Eu diria Seria maravilhoso enviar um diplomata pra esse cara, né? Mas ele não aceita Porque ele é chato Tá bom Tudo bem Pro Reino Unido Será que daria pra enviar um diplomata? Diplomata Você também não aceita Porque fala Tá bom Já que é assim A gente não envia diplomata O Japão é o único que aceita Mas diplomata Tá ótimo, né? Deixa o diplomata lá Fazendo diplomacias diplomaticamente Certo? A gente tá ganhando experiência de exército Com essa brincadeira A gente vê quantos dias faltam Confesso que eu não me lembro Tá em 90 dias 375 Ok, interessante Beleza, galera Então vamos continuar aqui Eu fiz uma pausa um pouquinho longa agora Então perdi um pouquinho do fio da meada A gente tem aqui 100 pontos de poder político nesse momento E eu estava pensando sinceramente Em contratar mais alguém Que pudesse me dar um pouquinho mais de experiência de exército Tá? Tá faltando muita experiência de exército nesse momento E nós não temos exatamente alguma coisa aqui pra mudar Nosso manpower tá ok Talvez na próxima guerra a gente tenha que mudar e tudo mais Talvez isso aconteça Salvo engano Opinião mensal não interessa tanto Seu enganador agora pra gente não faz sentido 15% a mais de estabilidade não é ruim Tá? Esse cara aqui Esse Afrano Melo de Franco Não é ruim ter ele Grande poder político mais 5% Cara Ok Poderia ser decente Mas whatever E a gente tá pegando militarismo agora Que vai dar um pouquinho mais de população recrutável pra gente também Então no geral Eu estou bem de manpower Então o que fazer com esses pontos de poder político né galera Eu sinceramente acho Que nós poderíamos contratar mais alguém aqui Do nosso alto comando militar Justamente pra ganhar Um pouco mais de experiência de exército Que tá faltando bastante Eu tenho o cara aqui da invasão naval Da parte naval Perdão Ataque naval Esse cara aqui que dá experiência aérea E esse cara aqui Que dá o que? Também experiência aérea Tudo mer né galera Mas tem outras coisas aqui Que a gente pode utilizar Por exemplo Na verdade eu já contratei todos É de fato É deixa pra lá Deixa pra lá galera Tô falando bobagem De fato a gente já contratou todo mundo ali Não tem muito o que a gente possa fazer Isso aqui adiciona um espaço a mais De infraestrutura e tudo mais no lugar Poderia ser decente na real Poderia ser decente Mas por enquanto não Como é que tá o nosso processo de edificação Aqui das Das nossas Nossos centros de abastecimento Isso aqui vai terminar quando agora? 5 de janeiro de 40 Isso é maravilhoso Porque isso aqui vai terminar Falta mais ou menos 75 dias Então são dois meses e meio Tá bom Tá tranquilo Tenho essas unidades aqui A Argentina tá enviando pra mim Argentina Agradeço a sua boa vontade Mas pode ficar com as unidades aí Eu não quero ter que gerenciar elas Eu tava dando uma olhada aqui também galera Eu tô bem feliz Se nós temos equipamento agora Inclusive nessa parte de equipamento aqui A gente já tem uma certa quantidade Decente aqui de artilharia Na... No estoque né Eu tava dando uma olhada aqui galera Nesse momento Dozo It com suporte Ele tá sem artilharia Eu realmente acho que nós Deveríamos colocar artilharia aqui Tá Bem que artilharia é... É obrigatória Isso aqui deveria ser dozo It também Ele tá com 1,16 O que não é o ideal Eu também deveria remover Duas unidades aqui Tá vendo? Pra de fato ficar com dozo It Pra de fato funcionar da maneira Que a gente espera Então eu vou modificar isso aqui também Tá galera? Então vamos modificar Provavelmente eu ganhei um pouquinho mais de equipamento Tudo mais Tá maravilhoso Deixei esse doze It com suporte aí Até porque Eu tenho algumas unidades aqui Que são doze It com suporte Tá vendo? Metade dessas unidades aqui não são Seria maravilhoso Metade dessas unidades Serem de quinze It com suporte O problema é que eu não tenho Equipamento de suporte disponível Tá vendo galera? Infelizmente o equipamento de suporte Tá sendo um enorme gargalo pra gente Inclusive Estou pensando seriamente Em começar a Colocar mais fábricas ali Né galera? Pra ser muito sincero Talvez a gente pudesse fazer assim Um pouco mais de fábricas aqui Pronto né? Isso aqui tá ok A gente tá aumentando um pouquinho A nossa eficiência de produção Aqui nessas fábricas também Né? Ainda tem isso E outra coisa que eu poderia Começar a pensar Seria importar Alumínio Galera Vamos importar um pouquinho de alumínio aqui Pra aumentar A produção Das nossas Do nosso equipamento de suporte Que de fato É o que tá o gargalo aqui Pra gente nesse momento Tá fazendo 4 4.17 Agora vai subir um pouquinho mais Porque a gente tem alumínio aqui Produzindo Certo? No próximo dia Já foi pra 4.38 Tá subindo devagarzinho Deixa esses equipamentos aí subirem Porque o suporte aqui Vai ser de fato Um gargalo pra gente Beleza Pegamos Máquina de computação melhorada Que é maravilhoso Eu poderia tentar Ir com máquina de computação avançada Quer dizer que no próximo ano A gente já vai ter tecnologia De 42 Né? Vale a pena? Talvez não galera Pra ser sincero Talvez não A gente tá muito à frente do tempo aqui Um ano à frente do tempo É muita coisa pra gente Tá? Isso aqui também tá Eu poderia fazer algumas coisas Os antiaéreos aqui Talvez fizesse sentido Mas neste momento A gente tá pesquisando aqui Logística Tá vendo galera? Eu vou pegar aqui Companhia de manutenção Justamente pra gente economizar Um pouco mais de equipamento Né? Então quem tá Usando aquilo ali Vai dar bom Isso aqui me dá Velocidade de tiramento Tiramento máximo Velocidade de exército Perfeito de organização Custo de seleção De táticas preferida Legal Tem algumas coisas Que daria pra colocar No espírito de comando Aqui né? Tem algumas coisas Que dão bom galera Ó Perda de organização Quando abaixa 25% Né? É interessante Fumaça de fogo Isso aqui dá avanço 5% Interessantíssimo também né? Mas não E salvo engano Aqui tem um negócio Que dá Olha lá Experiência de exército Obtira 5% Mas isso aqui Eu tenho que estar em guerra Tá galera? Velocidade de tiramento Não Táxica de cavalarias Não interessa muito Velocidade de planejamento Pode ser decente Mas não Ganho de poder político Mais 10% Custo de mobilização Mais 25% Que é interessante de pegar Vamos dar um pouquinho De poder político Exatamente o que a gente quer agora Poder de fogo esmagador Que ainda aumenta Um monte de ganho De experiência ali né galera? Então dado que a gente tem Os pontos aqui Não tem muito o que fazer Eu vou pegar Neste momento aqui Exatamente estabilidade Mais 15% Porque vai nos fazer Gerar mais poder político E como eu já disse pra vocês Estabilidade Dá um monte de outros Bônus Como rendimento de fábricas Que é o que nós precisamos Urgentemente né? Então pegamos militarismo Isso aqui é o que? Peru tá obtendo o evento A gente pode pegar Uma doutrina Maravilindo né? Aí eu tenho duas linhas Pra seguir galera Ou suporte integrado Ou suporte disperso Suporte integrado Ele vai dar muito mais bônus Quando a gente coloca Suporte nessa região aqui Tá vendo? E agora galera O outro bônus O outro lado Suporte disperso É quando você coloca Na linha Certo? Em teoria Você colocar na linha Você pode conseguir Resultados melhores Contudo Dado que nós temos Poucas fábricas E pouco equipamento A gente não tem Tanto equipamento Assim quanto gostarismo A gente não tem Produção infinita O importante é isso Pensar assim A suporte integrado Acaba sendo melhor Porque quando você coloca Equipamento de suporte Gasta muito pouco equipamento Na parte de suporte Você já está usando na linha Sim Só que eu não vou usar Tanto na linha Certo? Por isso que eu vou Com suporte integrado Eu gosto muito Desse lado aqui Dessa pesquisa Além disso Nós acabamos De terminar militarismo E salvo engano Eu queria descer Acho que era até Aqui Pra pegar esse suporte Guerra Mas eu tinha olhado Aqui uma outra coisa Que seria melhor Se fosse nuclear Não era Olha aqui galera Isso aqui tem que ser Mais pra frente Já peguei tudo Na real Tá Então a gente vai Na verdade Pegar aqui Cadê? Não reparo Esse treinamento Engenharia de edificação Porque salvo engano Olha lá O central de abastecimento Mais 10% Exatamente isso aqui Que a gente quer Pra começar A edificar aqui Ainda mais rápido Essas tranqueiras aqui Deixa eu arrumar Essa fábrica aqui É importante Ficar com essa fábrica aqui Machucada Não é uma boa ideia Ver como é que está O território aqui Baixando a complacência Legal Quanto tempo falta na Bolívia 30 dias Mais um meizinho Aqui a gente consegue Já atacar a Bolívia Por algum motivo Minha câmera está Me trolando aqui Não vou aceitar Essas demandas Vamos ver se a câmera Também para de me trolar Ok Então isso aqui Já foi E a gente já tem A central de abastecimento Aqui Estabilizada Estabelecida Também Legal Então o que a gente vai fazer Primeira coisa é Tem que pegar Essas linhas aqui Deixa eu Ajustá-las Eu ajustá-las Essas linhas Tem que ser Mais ou menos Desse lado Pode ser assim Sinceramente falando Com certeza pode ser assim Só que Metade desses caras Deixa eu ver Como é que ele vai selecionar Não Eu quero Deixa eu fazer isso aqui Rapidinho galera Um segundo Beleza galera Eu vou pegar 10 divisões Desses lugares aqui Que estão na Bolívia E vou passar aqui para cima Por que eu vou fazer isso galera Eu quero que eles Começem a entrecheirar lá E a Colômbia Se ela resolver De fato Entrar na guerra Aqui contra a Bolívia Eu só quero que ela Dê uma segurada Eu só quero que esses caras Aqui deem uma segurada Eu não quero que eles Avancem abruscamente Inclusive Seria interessantíssimo Pegar pelo menos 6 dessas unidades Aqui e transformar Na parte De suporte Só que falta Muito equipamento De suporte Eu só tenho 278 disponível Eu vou transformar Esses caras aqui Porque realmente Eu preciso Porque parte desses caras Aqui tem um pouquinho De suporte Vai faltar equipamento Vai faltar equipamento Mas iris Do ariris É o que é Tem que ir devagarzinho Deixa esses caras virem Agora pelo menos Eu tenho Alguma Algum Algum suprimento Aqui acontecendo Você vem para cá Esse cara aqui Vem de cá Legal Deixa eu olhar uma coisa Qual que é o nível Dessas Dessas estruturas Aqui Acho que elas não estão Prontas ainda De fato não estão prontas Então pode ter isso De problema aqui Para a gente Tudo bem A gente está tentando Fazer elas aqui Rapidinho Fazer todas as Nossas railroads Espero que fique pronto logo Nós já colocamos Nossos caras Para irem para lá Reparem que quando Eles estão andando Eles já estão sofrendo Atrito Que não é Nem próximo do ideal Isso Aqui de olho Olha só Pode ter um pouquinho De unidades aqui Já está tudo Terrível Galera Isso é complicado Temos algum abastecimento Mas ainda está pesado Esses caras Movimentarem Movimentarem a floresta Essa região aqui É uma região Dificílima Dificílima Inclusive Vou pegar uma coisa Tudo bem Eu não pretendo invadir a Colômbia Exatamente por esse lado Aqui Seria uma espécie de loucura Tentar fazer isso Para ser muito sincero Não dá para fazer não Vamos lá Vamos lá Se vocês se posicionem Talvez eu devesse ter Posicionado eles mais cedo Como é que está aqui Vamos ver Está fazendo Está fazendo Está ok então Pelo menos as railroads Estão fazendo aí devagarzinho Em que elas forem Desse lado aqui para cá Aparentemente Já está estabelecida Está vendo Então esse lugar aqui Tem um pouquinho de suprimento E assim como Desse lado aqui para cá Também já está Perfeito Justificativa de La Paz Já está feita Legal Quanto tempo aqui Em março Dia 7 de março Está bom Vamos esperar dia 7 de março Eu tenho que esperar Esses caras se posicionarem De alguma forma aqui também Para que esses caras Não me invadam Importante que isso aconteça E eu tenho que tomar Muito cuidado Porque eu estou justificando Em paralelo aqui no Peru Então eu não tenho Tantos dias assim Para conquistar a Bolívia E ficar pronto Para de fato Declarar guerra No Peru É a parte mais complicada Inclusive galera Deixa eu fazer uma coisa aqui Eu quero desfazer Esse plano Não quero atacar Naquela direção ali não Esses caras vão estar ali Vamos lá Equipamento de suporte Está faltando bastante O restante de equipamento A gente até tem Uma certa quantidade De forma decente Cara 17 unidades aqui Sofrendo Muito atrito As caras deveriam Estar usando as railroads Para conseguir andar Usando a infraestrutura Melhor dizendo Para conseguir ir Naquela região Uma coisa que me incomoda De fato Isso está me incomodando Um pouquinho Deixa eu fazer uma coisa Aqui galera Deixa eu aumentar Essa estrutura aqui Um pouquinho E diminuir Essa estrutura aqui Um pouquinho Pronto Porque está muito esticado As linhas aqui Eu estou com muitas unidades Em algumas regiões Poucas unidades em outras Bom Sobrou Agora Você Legal Galera Estou com vontade Deixa eu pousar aqui Espera aí Ferramentas avançadas Tranquilo Eu sinceramente Deveria fazer outro Centro de abastecimento Nessa região Aqui Independentemente Do que vai acontecer Eu deveria ter Outro centro de abastecimento Nessa região Aqui Independentemente Tá galera Vamos fazer isso Vamos conectar Aqui Vamos conectar aqui Pronto Espera Não foi? Why? Vamos lá Pronto Agora foi Colocar aqui Nível Nível 3 Nível 2 Perfeito Deixa Essas coisas aqui Acontecer A gente está Edificando ali um pouquinho Está ok né Além disso Nossa nova tecnologia Nós pegamos Salvo engano Foi ferramentas Acho que foi Ferramentas de máquinas avançadas Isso aqui Eu vou começar a pegar A frente do tempo Galera Porque vale a pena né Um pouco mais de eficiência Um pouco mais de tudo Legal Então nós estamos prontos Para declarar nossa guerra Neste momento Somente a Colômbia vai vir A gente já está em 1940 Já é março de 1940 né Ou seja Muita coisa que já passou Pelo menos Nossas railroads Nesse momento Agora estão construídas Então eu tenho Algum suprimento desse lado A única coisa que me incomoda Aqui um pouquinho É nossas unidades Não terem chegado Nas devidas posições Que eles deveriam estar Inclusive deixa eu olhar Aqui uma coisa Logística Nível 2 Legal galera Estou feliz Vamos pegar Ops Não 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 Estamos aqui nessa parte Vamos pegar o Recall Recall também vai nos ajudar Bastante aqui Esses caras terminarem De se posicionar Para que a gente consiga Declarar a guerra Está difícil Apesar deles estarem Tentando usar a infraestrutura Eles não estão conseguindo Tá bom Legal E eu preciso Esperar esses caras Se posicionarem Porque senão A gente vai perder Aqueles lugares ali Oh crap E fora Que aqui falta quantos dias? Não muitos Menos de 60 Menos de 60 dias Galera E O cara está andando para cá Invadir esse lugar Aqui vai ser um terror A gente vai gastar muito Menpower A gente vai gastar muito Equipamento Isso aqui não está Ah não está pronto A gente está construindo O lugar aqui está sofrendo Um pouquinho Com a distribuição De equipamento Exato Como é que eu estou De caminhões Usando 50% Ok 50 caminhões Eu tenho só 80 ali No negócio Ok Será que eu consigo trocar Isso aqui para Na verdade É isso aqui Tem que lembrar que isso aqui Não está pronto ainda Tá E aí Quando você vai conseguir subir Deus do céu Que demora Está vendo Como é andar Aqui dentro da floresta Galera Basicamente impossível Olha só Olha a dificuldade Que esse cara Está indo para cá Demora mais ou menos 60 dias Sei lá Alguma coisa assim E fora que o lugar Onde está Nosso centro de distribuição Está protegido Não Ele está Perfeito A gente já está Produzindo de novo Legal Vamos fazer um pouco mais De fábricas Aqui agora Faz aqui Faz aqui Tudo bem É bacana É bacana É por enquanto é isso Faz umas fábricas Aí Boa Deixa esses caras Eu tenho que ver até que dia Isso aqui vai também Tinta de abril Ok Posso esperar mais um pouquinho Esses caras se posicionarem Por favor se posicione Galera Por favor Cheguem aqui na posição Que a gente consiga declarar a guerra Ao engano Aqui tem pelo menos uma unidade Aqui tem pelo menos uma unidade Aqui não tem nenhuma Isso é um problema Você está indo para onde? Para baixo Os dois estão indo para cima Ok Quem está indo naquela posição ali? Você já está chegando ali Você já está chegando aqui E está tranquilo Então uma Duas Três Com esse cara chegando ali Nessa posição A gente já pode declarar a guerra Acabar o gás Aparentemente vai demorar um pouquinho ainda Três de abril já Está faltando Aço Está faltando tanto aço Deixa eu ver aqui Está faltando inclusive Para o nosso equipamento de infantaria mesmo Tá bom Então vamos comprar um pouquinho mais de aço Colocar mais uma fábrica aqui no aço É uma porcaria Ok Aqui o suarilis Está terminando aquele centro ali ainda De abastecimento Está fazendo mais algumas fábricas Isso está ok Pronto né Você chegou na sua posição Os caras aqui tem um passando para cima Mas tem pelo menos dois na posição E aqui eu tenho pelo menos dois na posição Então esse lugar aqui Eu já não perco mais com tanta facilidade assim né galera Beleza Hora de declarar a guerra Mas eu realmente vou fazer isso No próximo episódio galera Próximo episódio Guerra contra a Bolívia Guerra contra a Colômbia Vai ser um pouquinho complicado Mas let's go Vamos ver o que vai dar aqui Mais prazer Aquele abraço do Akan Muito obrigado por ter assistido Até mais Tchau Tchau